Opa, xalão querido, xalão, começou rolando fora, estamos chegando até vocês para mais um dia de oração, nesse período de 21 dias de oração de Daniel, oração de jejum de Daniel, orando no Brasil, pelas famílias, quer dar boas-vindas aos amados, compartilhe com seus amigos aí, para a gente ter um número de pessoas que possam estar orando pelo Brasil, amém? O tema hoje é muito bacana, o intercessor amado no céu, Daniel, o homem muito amado de Deus, vamos lá. Segura na mão de Deus e vai. A senhora Mara de dar um xalão para todos aí. Xalão a todos vocês nessa quinta live de 21 dias de jejum de Daniel, 21 dias e muita graça de Deus. Muito bem, amor, hoje você que vai me parabenizar ou eu que me parabenizo, o tema da live hoje é as palavras que tu me diz sempre, homem muito amado. Amém, amém. Estamos fazendo hoje, nem vou dar o número, né? 47. Não precisa revelar tanto assim, né? 47 anos. Eu se te conhecesse hoje, ia dizer assim, quer casar comigo? Amém, aceito. Não vai demorar um pouquinho. Não vai dar uma expectativa. Já teve um tempo especial para decidir, né? Ah, parabéns. Louvamos a Deus. Olha a Sueli Santos dando parabéns aqui para ti, para nós. Amém, obrigada. Fala um pouquinho desses 47 anos. Hoje, já, véspera, dia dos namorados. Amém. Nós casamos num dia muito especial, né? Casamos na véspera. Super gelado. Na véspera do dia dos namorados, né? Já começamos o primeiro dia de casamento já celebrando o dia dos namorados, né, Mara? Então, Deus nos dá a graça de celebrar dois dias. O dia 11 e o dia 12. Então, queremos agradecer a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Tivemos muito... Temos uma história linda para contar. Muito linda. de conquistas, de favor de Deus, de amor. Meu Deus, de cumplicidade, de perdão, de compaixão, de misericórdia e de muita felicidade. Ah, daí foi muita briga. Foi só os sete anos nisso, né, Mara? É, só os sete. Quarenta foi boa. Mas isso foi bom, né? Para a gente direita... Não, casamento depois não teve mais briga. Foi antes para casar. Briga para casar. Então, quero te agradecer por ser essa mulher leal, fiel. Mulher virtuosa, virtual. Virtual, nossa mãe. Hoje de manhã eu fiz uma live, só para falar do nosso casamento e da minha esposa. A mulher como co-criadora, né? Quando Deus quer criar as coisas na Terra, Ele chama o homem para ser um co-criador, criar com Ele. E o homem, então, chama uma mulher, né? Vamos co-criar, vamos criar. E nós, Deus nos deu a graça de poder criar filhos, né? Três filhos, Tiago, Gabi e Júnior, filhos maravilhosos que não tem o que nós acrescentar. Mas, não só os filhos, os genros, noras e netos, somando... São treze. Treze com o Miguel que chegou agora, né? Então, os filhos e netos são o selo do ministério, do nosso ministério apostólico. E a família é a base, né? De podermos ter uma visão apostólica. Amém? Amém. Então, vamos falar, já que estamos falando de, celebrando, né? É, casamento. Vamos falar da intimidade na oração. De pessoa amada por Deus. Daniel, homem amado por Deus. Ele é amado e conhecido e atendido. A sua oração veio, é tão rápida, porque ele foi considerado um homem amado no céu, amado por Deus. Nós vamos ler dois versículos hoje e vamos começar a falar, a partir de hoje, de virtudes, características do intercessor. Daniel, o intercessor amado por Deus. Vamos ler, então? Amém. Daniel 10, 12. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Até o 11 ou 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que maravilha isso aí. Eu anotei aqui e vou dar uma visão para vocês. É só dois versículos, super importante. Então, homem amado no céu. Então isso é muito importante. Quando você começa a ter uma vida de oração, quando você começa a ter a tua vida com Deus, que eu tenho uma máxima comigo, que é se eu agradar a Deus, pouco importa a quem possa desagradar. Se eu não conseguir agradar a Deus, também não importa agradar a todo mundo. Então, Daniel traz uma revelação exatamente nesse sentido. que se ele agrada a Deus, não importa quem vai desagradar. Ele passou por grandes dificuldades logo no início do seu ministério. Quando ele foi para a Babilônia como escravo, ele teve que pedir ao eunuco que ele comesse só as coisas que ele estava acostumado, legumes e tal, para não comer coisas consagradas. Ele arriscou a sua vida por isso, para não desagradar a Deus. Ele arriscou a sua vida. Olha bem, intimidade, temor de Deus, ele quer agradar a Deus. Quando você ama alguém, você quer agradá-lo. Dia dos namorados, amanhã, você vai ouvir essa frase. Ou eu te amo, ou talvez você não ouça nada, né? Mas se você sabe que alguém ama você, ele vai querer te agradar. Algumas pessoas às vezes me perguntam, será que Deus quer que eu dê para ele uma oferta ou não? Eu tenho aquele fundinho no Canadá, se você não encontrar para mim. Então, será que eu devo dar um presente para Deus ou não? Você nunca pergunta assim, será que eu devo dar um presente para a pessoa que eu amo? Você quer dar. Simplesmente isso. Você quer dar. Então, essa palavra que nós lemos, capítulo 12, 11 e 12, aliás, capítulo 10, né? Verso 11 e 12, fala de uma revelação, de uma revelação no céu. Ou seja, do céu veio algo que trouxe a todos nós uma revelação. Primeiro, Daniel era conhecido no céu. Toda pessoa que tem uma vida com Deus, ele é conhecido em três dimensões, três mundos. No céu, inferno, demônios e na terra. Muitas vezes, ser odiado na terra não quer dizer ser odiado no céu. Mas, quando você é amado no céu, certamente será odiado pelo inferno. Certamente odiado pelos homens. Então, na nossa caminhada de fé, eu aprendi isso. Eu não vou agradar os homens. Especialmente parceiros, apóstolos, profetas, pastores, eu vou desagradá-los. Se eu tiver a intimidade com Deus. Então, essa é uma marca de Daniel. O Daniel foi odiado pelos parceiros. Odiado pelos governadores. Porque ele era amado no céu. Então, três coisas importantes que eu quero falar aqui. Quando o Daniel começa a orar, começa um grande movimento no céu. Então, eu digo, um grande movimento no céu. E o anjo se apresenta e fala que ele é muito amado. Primeira revelação. Você é muito amado, você é conhecido no céu. Então, a primeira coisa a refletir hoje, e a pergunta que eu faço hoje. Você é conhecido no céu? Os demônios te conhecem e te temem? Ou os demônios te conhecem e têm intimidade com você? Você desagrada o mundo, o mundo maligno? A primeira coisa que faz um jejum de Daniel, você vai ser resistido. Então, Daniel teve uma revelação. Ele é conhecido no céu. Ele é amado no céu. E aí, Deus se manifesta e diz, o anjo, né? Dizendo, as tuas orações foram respondidas rapidamente porque você é amado no céu. Amado por Deus. Então, repita comigo. Oração rapidamente. Oração respondida. É porque você é amado. Aqui, sabe, comigo aqui, minha esposa. Que, quando ela me pede alguma coisa, quanto tempo eu levo para responder ou atender, amor? Imediatamente. Imediatamente. E aqui está a segunda mulher mais importante da minha vida, né, Gabi? E aí, Gabi, quando me pede algo, quanto tempo eu levo para responder? Uma hora. Uma hora. Sabe por quê? Porque vocês são muito amadas de Deus na minha vida. Amém? Amém. E, então, quando você ama alguém, você responde prontamente. Quando você ama alguém, você não enrola. Mas, quando você ama alguém, você tem intimidade com aquela pessoa. E você já sabe o que ela quer. Agora, um poucozinha aconteceu. Minha esposa, ela tem uns remas, assim, violentos, né? Um homem, para acompanhar a minha esposa, tem que ser um homem de Deus, né? É 6.9 ou 7.1, né? Então, por quê? No dia do aniversário dela, ela acordou, assim, ela acorda daquele jeito, né? Cheia da glória, cantando, louvando e tal. E pega, assim, no mar, né? As palavras que vêm do céu, né? E ela, simplesmente, ao sentar no café, ela disse. Sinto que hoje Deus vai me dar um presente e um carro. E eu... Meu Deus. E aí, antes de eu vir tomar o café, eu perguntei para Deus, né? Senhor, o que que ela vai pedir? E... E Deus falou para mim, o que ela pedir, você dá. E eu digo, meu Deus do céu. Aí que vem a sabedoria, não sabe? Aí que vem a sabedoria. Aí que vem a sabedoria. Não, eu passei por uma enrascada, que pouca gente sabe, né? É, que eu, assim, eu tinha ganhado um jipinho para subir o monte, que eu, uma teteia, um jipinho de soldado, bacana, bom. Ela olhou para o meu jipinho e disse, me empresta ele? É, me empresta ele para mim amanhã, que é bom de estacionar e tal. Tá bom. Sendo que o carro dela, bom, nem vamos falar disso. Hoje não. E empresta o carro, daqui a pouco ela está com o meu carro. Daqui a pouco você apossou no meu carro. Daqui a pouco ela diz que tu não quer... Tá bom, te dou o carro, mas eu ganhei de uma pessoa que eu amo e eu não gosto, né? Mas tá bom, tá o carro contigo. Agora ela chega no aniversário e recebe um reino de Deus. Que Deus vai... Dá um novo. Dá um novo, troca, já tá com dois anos, três anos e tal. E eu perguntei assim, que cor? Tá lá, branco. Então eu digo, se tiver na loja o carro branco, a gente troca do ar. Vamos lá, vamos lá. Chegamos na loja, Jesus Cristo. A vitrine estava o carrinho branco. Mesma marca, só mudou a cor. E eu digo, Deus, está com essa mulher mesmo. Pior que eu fui na loja com esta palavra de Deus. O que ela ter pedido, dá. Bom, foi só esse ano, ano que vem não vai ser assim, né? Aí eu chego na loja, a moça aparece lá com um carrão e disse... É pra esposa? Ele disse, é pra esposa. Aniversário e tal. Herécia, mulher da minha vida. Então, pra ter que ser um carro desse. Ser um carro de... Eu acho que cinco vezes do mais de valor. Eu entrei num carro e ela disse, tu gostou? Eu amei. Que é o tipo de carro que eu gosto. É. O tipo de carro que eu gosto. E a minha mãe também gosta dos carros assim, porque ontem ela foi num rally comigo, ontem ela gosta de aventura. Minha mãe, quase 90 anos, foi pro rally. É o rally porque nós fomos no lugar mais difícil. De onde ficaram pessoas ilhadas. Caiu, o rio mudou o curso, tal. Só ela com um jipão pra entrar. Mas o importante é que aquele dia ali na loja, Deus me fala isso. Que ela pediu. Aí disse, essa mulher é muito amada de Deus. Quem é que consegue acompanhar, né? E eu perguntei, olha, o carro que tu escolher... Mas eu torcendo que ela não escolhesse o carro mais caro. E ela, na verdade, escolheu o jipinho mesmo, tal. Que estava ali dentro. Só manter a apreciação, não mudava muita coisa. Mas interessante, né? A vendedora ficou muito furiosa. Ela queria vender o carrão. E eu disse pra ela, o que ela me pediu, não dá. Então, eu queria isso aí de atender a um pedido de alguém, da esposa, de filho. É só por amor. Então, se você ama, você não demora na resposta. Então, o que nós aprendemos com Daniel é que a oração de Daniel foi atendida no primeiro dia. Então, esse nível de intimidade vai crescendo com o tempo. Então, Daniel começou a sua jornada lá na Babilônia com 13 anos, talvez 15, máximo 17. Mas aqui, quando ele recebe essa revelação, ele já estava com mais de 80 anos. Então, mais de 80 anos, ele ficou 70 anos na Babilônia, passou um pouco até. E todo esse tempo, ele foi considerado um homem que amou a Deus na pobreza, amou a Deus na riqueza, amou a Deus no cargo máximo, amou a Deus na escravidão, na solidão. E eu vou escrever sobre a vida de Daniel. Eu já estou pensando em sete livros, porque eu vou falar, primeiramente, nos chama muito a atenção o quanto custou para ele ser leal e fiel. O que ele teve que renunciar para alcançar esse nível de intimidade, de amor com Deus. O que é que Deus vale a pena? Vale a pena. Eu vou falar só uns itens para vocês aqui. Primeiro, eu vou perguntar para minha esposa, ela, aquele dia lá que Deus falou com ela que podia pedir um presente. Foi isso? Fala um pouquinho, para as pessoas entenderem. Quando eu cheguei no café da manhã, porque é um dos dias que eu mais amo, é o dia do meu aniversário todos os anos. Ninguém sabe disso. Ele perguntou o que eu queria. não, eu tenho um jipe Renegade, quero trocar pelo novo. Vamos lá na loja. se estiver, que cor tu quer, branco, se estiver na loja, eu vou te dar. Aí chegamos na loja, na vitrine, estava o Renegade branco, zerinho, prontinho, esperando. Um top, top vermelho. A vendedora mostrou uma xeroqui, um não sei o que, e a mulher até ficou muito triste comigo, que eu deixei de ganhar um carrão daqueles, mas para o trabalho precisar do jipe. E eu ganhei todos os carros. O que ele me deu é assim. Uma benção. Então, amado, a gente, depois de tantos anos servindo a Deus, nós chegamos a esta conclusão. Vale a pena qualquer coisa para ser amigo de Deus, ser fiel a Deus, e ter as intimidade com Deus, como Daniel. Nós vamos falar das características do intercessor daqui, todos os dias. Todo dia um pouquinho, tá? Para mastigar bem, ficar bem gravado. Mas hoje eu tenho aqui algo para ressaltar. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela recebe uma resposta de Deus imediata. Então, repita. Aqueles que têm intimidade com Deus, que são amados de Deus, recebem a resposta imediata. Ontem, a pastor estava me falando assim, as coisas que eu tenho hoje, só pensado, eu não chego a falar, Deus não me responde, me dá. Então, isso é uma vida de oração, uma vida de intimidade. A segunda. Então, diga, primeira característica de alguém amado por Deus, resposta, diga, imediata. Resposta imediata. Segundo, resposta imediata. Mediata. Deus manda um anjo para responder. Um mediador ali. Ou seja, Deus manda um anjo para mediar, trazer a resposta. Então, prepare-se para nesses 21 dias ter isso. Terceira característica de alguém amado por Deus, além da resposta imediata, além da resposta da oração imediata por anjos, você será visitado por anjos, tem a terceiro item, que esse eu acho que é mais importante, que nós precisamos saber. Quem não souber lidar com isso, já acabou a sua história. Eu escrevi aqui um rascunho para os queridos pastores, eu vou enviar, para os alunos também. É um rascunho que vai ser melhorado, mas só para vocês saberem, eu vim desde ontem, retiro no monte, essa noite, acordei três vezes, tentei dormir três vezes, e buscando a Deus, e Deus trazendo revelação. Então tem muito conteúdo, vai separei o mínimo aqui, para você entender aqui. Como é gostoso, como é bom servir a Deus. Amém? Deus responde imediatamente a oração. Então diga, resposta imediata. Depois resposta imediata, um anjo traz a resposta. O anjo leva 21 dias para conseguir chegar a Daniel, mas Deus respondeu no primeiro dia. Amém? Agora, quem resistiu à oração de Daniel? Satanás e seus demônios. Preste atenção, tua oração já foi respondida. Escreva aí, minha oração já foi respondida. Minha vida com Deus me traz intimidade. Eu sou amado dele e amo ele. Quando você ama a Deus, ele dá a resposta e ama você também. Então vamos lá. A tua vida com Deus, vida íntima com Deus, vida constante com Deus, vai te dar resposta imediata. Mas a resposta não chega imediatamente. É aí o mistério. Ok? Então, a primeira revelação que você tem guardado. Você já tem a resposta da tua oração hoje. Escreve. Agora, vocês têm a resposta, então você tem que aguardar em oração e com fé. Onde tem uma irmã, um irmão que trabalha comigo, dizendo assim, a minha esposa recebeu uma visão de Deus, tal, tal, tal. E eu disse, e ela foi justiçada numa causa, numa casa e tal. E ela teve uma visão e eu disse, olha, a interpretação dessa visão é que Deus vai dar a resposta para ela. Deus vai agir por ela. Na verdade, já deu. Ela tem um caso na justiça, mas não saiu ainda a decisão. A decisão é que Deus está com ela. Ela vai ganhar essa causa. Mas, ele disse, pois é, é que ela não tem muita fé. Ela, muitas vezes, duvida. Eu disse, pois é, essa dúvida é que vai fazer demorar mais. Porque se o anjo estiver bem na porta da tua casa com a resposta e você duvidar, o anjo volta. O anjo disse para Daniel, por causa de tuas palavras foi que eu vim. Isso quer dizer que se Daniel estivesse falando bobagem, estivesse falando negativo, o anjo não teria vindo. Ou seja, ele poderia atrasar mais, poderia até voltar, mas ele passou o tempo todo com a certeza de que ele tinha a resposta. Então, isso é fé. Então, essa fé eu não posso ter por você. Essa fé você tem que ter. Essa intimidade com Deus eu não posso ter por você. É você que tem que ter. Ok? Então, é muito importante guardar pessoa amada por Deus. Você que ama Deus é amado e tem resposta. Eu creio que a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida logo no início do ministério, eu estava falando ontem, eu vou colocar aqui um. Os primeiros dez anos de ministério, vou pedir para ela te colocar. Os primeiros dez anos de ministério, eu fiz dez anos de jejum direto. Eu passei dez anos sem comer carne. Eu passei dez anos assim, porque a minha aparência naquela época era muito mais envelhecida, porque eu não dormia quase. e eu lutava dia e noite com demônios, comecei na favela. Então, eu paguei um preço de três anos e meio na favela e no monte chorando. E quando Deus começou a romper na minha vida, eu saí de cachoeira para abrir um trabalho para final soturno, a resistência foi muito grande. Observe, o primeiro dia que eu cheguei para final soturno, Deus me deu uma visão. Essa visão custou acontecer. era uma bola de fogo cair do céu e havia um avivamento e a cidade subia gloriosa, dourada, a faxinal subia como uma cidade santa, dourada para o céu. Eu via aquela visão, mas ela não acontecia. Eu via anjos lutando, eu via as espadas em cima de mim. Eu passei mais de três anos sendo caçado dia e noite, tentar nos matar muitas vezes, mas na minha cabeça eu via aquela visão gloriosa. Então eu persegui a visão e eu disse eu vou insistir até alcançá-la. Na minha empresa, minha padaria, quando eu saí para o ministério eu tive uma visão com um anjo. Na verdade o anjo veio fisicamente, passou uma capa, a gente, e eu vou falar do outro dia essa visão. Mas interessante que eu estou lá em Faixinal Soturno e Dona Francisca e Deus operando, mas sempre perseguido. Isso quer dizer que Deus ouviu minha oração, mandou anjos me visitar. Mas os demônios resistiam aquela resposta de oração. E esse papel de ficar entre os demônios, os anjos, é o papel mais difícil do intercessor. Você tem que de um lado saber que você está buscando a Deus, mas não pode descuidar que Satanás está ali para se opor a você. E você não pode desanimar e nem desfalecer porque senão você não alcança a promessa. e uma das coisas mais fantásticas num momento assim, que eu tive momentos que eu quase desanimei. Teve momentos que eu vinha para Faxinal Soturno e pregava ali na casa do Nermínia e só tinha ela às vezes um esposo, uma filha, às vezes uma visita. A primeira pessoa que veio foi Dona Madalena Silva, que é minha intercessor até hoje ali de Faxinal Soturno. Mas só essas pessoas. E a visão da multidão que eu esperava, a bola de fogo que não vinha. Então chegou um momento que eu desesperei, eu entrei assim, eu pensei, o Deus estava ficando doido. Mais de seis meses pregava só para aquelas pessoas. Não acontecia nada. Imagina no Daniel 21 dias, não houve sequer uma palavra, nada acontece, mas no mundo espiritual estava acontecendo. Oh meu Deus, eu sinto o fogo do Senhor. Então eu me lembro que a última semana, mais difícil, toda semana eu vinha a Faxinal Soturno e eu pensava, é a última vez. Mas toda semana ali a Dona Hermina de Oliveira me dava uma oferta e dizia, você tem que voltar semana que vem. Eu falava para Deus, Senhor, eu não posso voltar, eu não tenho nem dinheiro para o ônibus, mas ela vinha, eu falava para Deus, mas ela vinha trazer aquele dinheiro e disse para você voltar, eu tenho que voltar aqui, sinceramente não queria voltar. Mas depois de seis meses, a última semana eu me lembro que ela não deu uma oferta para o ônibus, eu disse graças a Deus, não preciso voltar mais aqui, sou sincera, era difícil a cidade de bruxas, de bruxos e tantas coisas na época, mas quando eu saía perto daquela casa, eu disse, bom, ainda bem que eu não preciso voltar, mas eu fui um pouco de tempo caminhando, e eu pensei, eu estou doido, cara, eu deixei uma empresa, deixei família para vir aqui, e isso não está dando em nada, e eu falei, eu acho que era o cansaço, era a falta de água também, caminhando a pé no sol, eu tive uma experiência, primeira coisa, eu vi um poste onde tinha um cartaz, meus cartazes eram assim, escrito a caneta, papel, reunião, quinta-feira, um poste, então, primeira chuva, vento, aquilo acabava, aquelas estradas não tinham, não tinham calçamento, poeira, devia estar todo furadinho aquele cartaz, mas eu olhei para o cartaz e ele estava zero, zero quilômetro, falei, mas eu estava ficando doido, enfim, eu naquela hora eu desfalecia, minha fé desfaleceu, eu disse, oh, meu Deus, eu acho que eu estou doido, eu acho que eu vou parar com isso, eu acho que eu vou voltar a ser um padeiro de novo, queridos, aquilo aconteceu um milagre aquele dia que eu não sei como, eu estava pensando isso e o Espírito Santo veio sobre mim e começou a falar de Jesus para mim, isso é demais, ele disse, Jesus não existe ou não existiu, a história dele é tão bonita que vale a pena você der a vida por ela e eu comecei a dizer é, é mesmo e eu não sei o que aconteceu quando eu vi eu estava na frente da minha casa lá em Cachoeira do Sul um apartamentinho pequeno e eu fui orar e o Senhor disse para mim hoje eu vou mostrar como eu te amo eu de joelhos e Jesus disse vou te mostrar como eu te amo mas antes disso eu tinha feito um jejum no cerro do monge e eu fiquei eu peguei berna sabe que berna era um lugar que eu jejuava que não se tomava banho não tinha como tomar banho levava um litro tomava um banho de um litro e muitos dias sem banho mosca horrível era uma coisa violenta e um dia eu peguei um berna em dois lugares um foi na perna que hoje tinha marca ou seja berna quando se fica bichado e quando eu estava com aquele bichinho coçando não sabia o que era ainda não tinha descoberto o que era um berna e o senhor falou comigo que tu vai voltar para a cachoeira e eu preciso de você lá Jesus falando comigo e eu fui para a cachoeira e fiquei atento porque será que é só acontecia bomba na minha vida só estava acontecendo coisas ruins e perseguições e trabalhava para pregar para duas pessoas ou três pessoas mas quando eu chego em cachoeira do sul então no outro dia de manhã acordei e dobrei os joelhos e fiquei atento senhor o que é que vai acontecer e Jesus disse hoje eu vou te mostrar que eu te amo vou te mostrar o quanto eu te amo pensa comigo naquela época minha esposa não estava bem convertida ela não aceitava ainda uma vida de renúncia a gente tinha uma vida boa mas agora a gente estava com uma vida difícil as igrejas os pastores não queriam saber de mim eu era tido como um fanático doido na época seco raquítico vivia nos motos mas aquela manhã bateu a porta violentamente assim e aí o pastor e aí o pastor Nilson Lopes junto com vários obreiros disse aí nós precisamos do senhor pastor ele disse eu preciso de ti profeta meu filho meu pai meu pastor meu professor foi o pastor Nilson que veio que veio para a cachoeira abrir uma escola profética eu fui um dos professores dele e eu disse pois não pastor o que aconteceu ele morreu uma pessoa na igreja no culto de ontem e agora imprensa toda imprensa da região está lá juiz está lá vai lá vamos fechar nossa igreja e tal meu Deus estou desesperado e ele sofreu o coração e os obreiros também o pastor Nilson é uma pessoa maravilhosa mas aqueles obreiros estavam com ele com ele infelizmente graças a Deus não vi mais você entende o quanto era rejeitado pelos parceiros pelos obreiros e também por grande parte da igreja por causa da minha visão de orar 24 por 7 e aí os pastor Nilson vão fazer um negócio com o senhor o senhor vai lá na minha cidade de Dona Francesca pregar e eu vou pregar na sua mas o senhor tem que me dar liberdade eu fazer o que eu quiser na rádio no culto e o senhor não pode se preocupar que o senhor tem que tomar maracují no coração ele eu faço ele perguntou mas o que você vai fazer eu digo não hoje Jesus me deu a palavra então eu sei que ele está comigo e ele vai mostrar que me ama então eu quero eu quero ver eu preciso desse carinho de Jesus queridos eu levantei dali como um super homem eu sabia que Jesus ia fazer qualquer milagre eu sabia que ia acontecer algo grande e aconteceu eu fui pra rádio e eu comecei na rádio assim hoje eu vou desafiar Satanás hoje eu vou desafiar as autoridades que me perseguem e comecei a falar desse jeito hoje eu vou desafiar a morte então pessoas estavam perseguindo na igreja que morreu um senhor de setenta e poucos anos na igreja num culto e tal a família veio processar a igreja culpando e tal e eu tinha que agora fazer um culto e resolver isso então fui pro culto assim quando eu cheguei no culto eu comecei a falar Jesus ama vocês eu vim aqui porque ele disse que me ama por isso ele me trouxe pra essa missão o irmão que faleceu dentro da igreja é uma bênção eu gostaria de morrer dentro da igreja está no céu e ali estavam as câmeras de televisão e eu que eu explicasse sobre a morte daqui a pouco alguém grita lá e me chama lá por baixo e disse ó aconteceu uma desgraça aí levaram uma mulher ali pra dentro da sala e o pessoal está dizendo que a mulher está morta então segundo o caso se eu não tivesse com aquela palavra eu ia estar desanimado se eu não estivesse sabendo que ele me ama eu estaria já então mais com aquela palavra que Jesus me deu eu disse traga a pessoa aqui deitaram no altar e um neném pequeno estava ali chorando a mãe tal 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 a família ali eu disse calma ontem ontem faleceu uma pessoa na igreja mas tinha idade pra isso já estava mas uma pessoa de vinte e poucos anos não está na hora de morrer ainda e aí então que veio todas aquelas câmaras e tudo mais ali ver o que vai acontecer e Jesus simplesmente levantou aquela mulher e foi uma é como se largasse uma bomba atômica naquele lugar e saiu um repórter pra tudo que lugar correndo uma câmera arrastando foi um absurdo eu achava que eles deviam ficar e filmar e fazer mas houve um pânico a manifestação da glória de Deus foi tão grande e eu saí dali fui nas rádios depois as rádios falavam de mim agora vocês não querem entrevistar entrevista mulher aqui entrevistas então eu fui pra cima como dizem né mas resumindo que essa reunião de hoje deve ser curta né eu fui pra casa extasiado e me coçava a perna e eu fui espremer e saiu ali um berno na perna e eu disse meu Deus que é isso senhor e aí o senhor veio falar comigo olha só o que aconteceu eu perguntava pra Jesus senhor o senhor poderia ter feito esse milagre na igreja com qualquer pastor qualquer obreiro qualquer pessoa que é o senhor que faz o milagre é o senhor que dá a vida tira a vida ressuscita mas por que eu estava ali naquela hora por que o senhor me chamou eu pra isso pra presenciar testemunhar e aí eu recebi uma palavra demais que motiva minha vida até hoje eu falei senhor a tua palavra diz que o senhor não faz acepção de pessoas então o senhor deve usar qualquer pessoa o senhor pode usar qualquer um então por que o senhor hoje me chamou pra me usar aqui e ele me deu uma palavra extraordinária eu sei quantas picadas você tem do teu corpo quantos mosquitos te picaram todos os dias de vigília no monte e eu recebi um entendimento assim não existe alguém mais amado por Deus ele ama todos mas como Deus dá o retorno aquele que mais ama Deus receberá multiplicado o amor dele então eu entendi isso quando você dedica a tua vida e ama ele e passa pelas provas ou seja quando ele te ama ele te responde antes mesmo de você pedir mas as pessoas ao teu redor vão te odiar satanás vai resistir a resposta de oração esta é uma lição extraordinária queridos esta é uma lição extraordinária Jesus está dizendo eu sei quantas noites você deixou de dormir nós temos intercessores amados que estão ali como ontem à noite vendo aquelas duas irmãs que saem de Santa Maria pra orar a noite toda no monte da meia-noite às seis da manhã frio gelado escuro eu tenho que tirar o chapéu pra ser as mulheres que saem de Santa Maria pra passar a noite no monte uma que é a dificuldade da viagem outra porque é frio e também porque é um lugar em cima do monte mas o mais importante é porque essas pessoas são leais a nós são os filhos amados que nos amam e saberem que tem pessoas do nosso lado vai ser um assunto de uma outra live mas eu admiro essas pessoas que ficam a noite toda gelado eu lembro que as nossas orações lá nos primeiros dez anos nós passamos a noite lá em casa do do pai do teu sogro que é o seu Estefanelo o homem seu Estefanelo era um profeta de oração e a gente ia pra casa dele e ele dava a cama dele pra mim dormir em quarto só que as frestas eram desse tamanho e minha esposa dormiu no canto e ficou de costa pras frestas amanheceu com a pneumonia e ali estavam nossos intercessores que acostumaram a passar a noite orando que nós chamamos de produtores de unção eles ficam orando pedindo unção pra Deus pra ministrar a unção pra nós de manhã o pastor amanheceu assim eu chamei alguns irmãos ali e disse eu quero que vocês coloquem a mão no pulmão dela aí o irmão a irmã foi orar eu disse não, não não é pra orar impõe as mãos pra curar você passou a noite na presença de Deus a resposta já veio ela só colocou a mão assim e deu um passou eu estou ensinando meus alunos que se você tem uma vida com Deus e você paga um preço pela intimidade você é amado no céu você é amada no céu é amado pelo senhor e ele vai fazer a diferença entre você e outros é muito especial isto e eu não troco isso por nada 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 esse mundo então grave isto teu nome é conhecido no céu apóstolo Paulo diz que os demônios conheciam ele e os demônios falavam esse Paulo eu sei quem é ele era conhecido no inferno também então o intercessor amado por Deus amado pelo Pai amado no céu ele vai ter resposta imediata ele vai ter resposta da oração imediata ou seja imediata por anjos anjos vão trazer resposta ele vai ter experiências fantásticas mas ele vai ter uma posição satânica violenta violenta que nem todos resistem eu estou sentindo a presença de Deus e tem muitas pessoas que estão me ouvindo que estão passando por isso que estão recebendo uma resistência na sua vida o mundo espiritual do inferno o mundo satânico está resistindo você as orações já foram respondidas você já pagou o preço mas há uma resistência do inferno eu quero junto com você orar agora e nós vamos repreender esses espíritos malignos que se opõem a você eu quero avisar você sente aí numa cadeira sente num banco porque vai saltar demônios vai saltar capeta como aconteceu em Cachoeira do Sul até o demônio da morte que veio ali trazer morte para a pessoa teve que saltar fora e Deus fez uma grande obra um grande avivamento eu fui só uma vez foi só esse dia no outro dia o pastor Nilson voltou e eu nunca mais voltei naquela igreja até hoje então tem coisas que acontecem que são coisas que não tem como nós explicarmos com as palavras humanas então hoje estou aqui para dizer para você com essa palavra eu sei que Jesus me ama eu sei que ele vai responder na verdade está errado o verbo ele já respondeu a minha oração a minha oração hoje que o senhor levante novos ungidos pregadores e que tem a mesma capa a mesma unção o mesmo mérito e eu quero orar por você tem pessoas que onde estiver agora recebendo sua oração elas vão expelir doença para fora vai saltar doença vai saltar enfermidades vai saltar inflamação vai acontecer um milagre pessoas que estão com o espírito da morte agora no seu corpo estão já perto da morte a porta da morte está ali ela está quase indo agora mesmo o senhor vai trazer de volta em nome de Jesus eu quero orar por cada pessoa que está também pedindo a Deus uma força sobrenatural para vencer demônios para vencer principados potestades hoje é o seu dia esta é a chave que você vai pegar agora a chave ele te ama ele já respondeu agora você precisa crer você precisa crer você precisa crer que ele já respondeu e que a oração está no meio do caminho e é uma briga de anjos com demônios mas é hoje que Jesus vai dizer assim como foi com Daniel o anjo vai dizer você é muito amado de Deus Deus te ama Deus te ama então recebe essa palavra em nome de Jesus Pai amado poderoso Deus em nome de Jesus nós nos unimos em oração nesse momento que milhares de pessoas estão doentes pessoas estão perturbadas algumas endemoniadas casas famílias que estão possuídas por esse espírito de resistência esse espírito que resiste as pessoas que precisam de um emprego precisam de um trabalho e na sua frente é como uma porteira fechada correntes em nome de Jesus reprenda Senhor esses demônios cortou a mão forte assim como aquele anjo recebeu o apoio de Miguel que veio apoiar o anjo que trazia a resposta mande agora Senhor teu anjo Miguel com milhares e milhares de anjos guerreiros com seu exército para vir em direção a essas pessoas que estão enfrentando essa peleja essa batalha e há muito tempo não consegue a resposta levanta teus filhos Senhor em nome de Jesus quero que você que está ouvindo você que está com problema pessoas que estão perturbadas e demoniadas você faça esse sinal com ele abra as mãos e como se rebentasse as correntes vai rebentar essas correntes as algemas vão cair e você será livre em nome de Jesus eu quero orar por pessoas que estão agora obreiros líderes pessoas que estão buscando a unção do Espírito Santo para fazer milagres operar maravilhas milhares milhares e milhares e milagres agora eu vou orar por você e você vai orar por alguém do seu lado você vai orar pelos doentes também pai em nome de Jesus eu te apresento os nossos alunos nossos obreiros nossos guerreiros pessoas que estão buscando a unção estão cada vez mais se aproximando de ti e querem receber a força para resistir expulsar e vencer os demônios pai libera agora a tua unção o teu poder o teu milagre a tua glória Senhor venha sobre teus filhos em nome de Jesus eu quero que você com as mãos abertas você diga eu recebo eu recebo os dons de curar os infernos eu recebo os dons de milagres eu recebo agora os dons de ministério eu recebo agora essa vitória em nome de Jesus agora você vai abraçar Jesus você vai imaginar você abraçando o Senhor e vai dizer eu te amo Senhor eu te agradeço porque o Senhor me amou primeiro o Senhor me ama e eu recebo esse amor eu confio que o Senhor antes que eu peça o Senhor já está me respondendo eu quero o Senhor que me dê essa comunhão Espírito Santo que ajude a ter essa intimidade manter essa intimidade essa confiança o Senhor me ama e está comigo em todos os momentos em nome de Jesus aleluia o glória a Deus eu ia falar tantas outras coisas e acabei vindo para esse lado aleluia mas é glorioso é como se nós estivéssemos fora de nós mesmos aleluia Paulo disse parece loucura acho que sou meio louco mas na minha loucura o Senhor está fazendo algo então queridos eu quero também orar nesse dia pelos casais pedir para minha esposa pastora Mara orar por famílias que também o seu casamento precisa de um óleo de um perfume e assim como Deus tem nos abençoado nós queremos abençoar todos que estão debaixo da nossa cobertura a palavra cobertura é como pegar um talite e colocar em cima e quem está embaixo ele recebe das emanações então aquilo que Deus tem nos abençoado eu quero que abençoe você também então junto com a tua esposa segura a mão do esposo noivo namorado para que seja abençoado em nome de Jesus e nesse dia que está por vir amanhã dia dos namorados que você receba esse presente em nome de Jesus e que dê tudo certo para tua namorada namorado noivo esposo em nome de Jesus que você receba essa palavra e ouça essa palavra eu te amo que você receba essa palavra você é amado amada por Deus pastora Mara vai orar nesse momento por vocês em nome de Jesus e vai dar tudo certo aleluia louvado seja Deus pai nesse momento nesses 21 dias de jejum de Daniel eu te apresento em nome de Jesus todos os casais que estão nos assistindo agora e todo pastor pastora ó Deus que tem enfrentado lutas conjugais em nome de Jesus que seja repreendido todo ataque todo levante do inimigo contra a vida deles ó Pai que a discórdia o desentendimento a falta de perdão ó Deus saia desta casa mas que os frutos do teu Espírito Santo a tua força de unidade de amor de paz de espírito venha sobre esse casal sobre essa família sobre seus filhos ó Pai que esse casamento nesse dia dos namorados venha ser totalmente restaurados pelo teu poder que você que é esposa você que é esposo entregue pra Deus todo o ressentimento toda a mágoa toda a tristeza todo o desprezo toda a angústia se um feriu ao outro libere o perdão agora em nome de Jesus e diga no meu casamento é eu meu esposo ou minha esposa e Jesus e Deus neste momento neste ano ele vai mudar a história do teu casamento em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus vamos então juntos orando jejuando eu quero chamar agora as pessoas que vão fazer os seus pedidos você que está fazendo pedidos todo dia esses 21 dias é coloque aí escreva se você começou hoje sei que muitos vão começar dias depois não tem problema se a gente tiver que continuar depois de 21 dias mas o importante é você anotar seus pedidos e fazer esse voto com Deus todo dia três vezes ao dia você vai orar três vezes ao dia nem que seja dois minutos cinco minutos hoje eu gravei de manhã seis horas um pouco antes lá no monte a oração da manhã mas todo dia nesse horário eu quero estar junto com vocês nesse horário é é bom pra todo mundo né eu já começo orando no início pras pessoas que não tem muito tempo de ficar na live mas você pode recuperar depois e o nosso objetivo maior é orar pelo Brasil é o Brasil precisa dessa libertação queridos tem uma grande vou falar a palavra possessão maligna sobre o Brasil eu vou esperar mais uns dias porque o que eu vou falar no finalzinho vai ser meio forte e pode dar uns probleminhas mas nós precisamos expurgar do Brasil essas legiões que vieram e estão destruindo a nossa nação eu tive uma visão com o Brasil depois eu vou falar sobre isso hoje não vou falar porque hoje é dia de paz mas nós precisamos nos unir o Brasil todo precisa orar o Brasil todo está correndo um sério risco do perigo nós precisamos orar orar buscar a Deus amém Gabi tu está muito concentrada trabalhando fala alguma coisa para os teus guerreiros está postando já os vídeos já é o pessoal gostou maravilhoso estamos muito felizes nesses dias recebidos já muitos testemunhos já as pessoas estão reunindo famílias igreja grupos de oração em todos os lugares então eu creio que tem sido um grande movimento e está acontecendo também um grande mover nos céus nesses dias tenho certeza que viveremos grandes milagres grandes milagres de Deus estamos muito felizes você que precisa você ainda não tem o manual do jejum você precisa você que precisa a gente preparou um material totalmente online para você já receber na hora com cinco livros já em PDF para você estar estudando nesses dias do jejum com segredos e chaves para esses dias então estamos muito felizes ter recebido muitos testemunhos as lives vão ficar gravadas você que não pode acompanhar agora você pode assistir depois você que está chegando hoje na live e ainda não começou o seu jejum não se preocupe você pode começar o seu propósito hoje no seu momento mas você é importante você estar acompanhando essas lives entender como funciona esse propósito e temos certeza que a sua vida será totalmente transformada então você que está chegando a primeira vez seja muito bem-vindo é uma alegria estarmos juntos aí vamos caminhar juntos nesses dias amanhã às 13 horas novamente e especial hoje às 20 horas teremos a Santa Ceia Online é o nosso culto às 20 horas se você pudesse estar participando no nosso canal no YouTube Joel Engel estaremos juntos aí vivendo dias maravilhosos porque hoje também já começou um grande Pentecoste na nossa vida em nome de Jesus esperamos você e até mais hoje à noite é Pentecoste né aleluia muito bem hoje à noite eu quero convidar os casais os namorados para estar presente hoje à noite começa a festa de Shalú em Israel e a festa a festa ela tem vários aspectos e por nós é conhecida como Pentecoste mas mas eu vou focar mais na a festa que Shalú lembra e comemora o casamento de Deus com o seu povo no dia do nosso aniversário de casamento vamos falar da festa que é o casamento do povo de Deus com Deus né na Pentecoste e Deus ele é visto né pelos judeus na morte com talite então por isso que esse esse manto tem vários símbolos né tem quatro pontas quatro lados tem cinco nós então quatro pontos fala de quatro livros e vida cinco nós fala das cinco livros da Bíblia oito aqui fala de transcendência mas o mais importante que quando nós oramos né quando o povo de Deus ora Jesus também tinha esse manto ele está debaixo do manto de oração então existe um manto de oração esse manto de oração quando o sacerdote vai orar para os seus filhos e pessoas estão debaixo de sua cobertura ele pede tudo que Deus lhe deu de bênção pede para o seu povo as pessoas estão ali também os filhos e tem uma amarança e eu nós temos essa bênção do nosso casamento ser uma bênção então eu pedi para o pastor eu pegue a ponta aqui a ponta nós vamos fazer isso aqui sobre vocês a cabeça tem que afastar um pouquinho mais esse mesmo manto de bênção que está sobre nós declaramos que está também sobre cada casal cada pessoa que está debaixo dessa cobertura de oração que a tua vida o teu casamento a tua vida amorosa a tua vida matrimonial sentimental também tenha esta mesma bênção a cobertura que o inimigo não possa destruir a tua vida sentimental emocional e o casamento nós te abençoamos em nome de Jesus em nome de Jesus amém aleluia manto de oração xalão queridos até amanhã se Deus quiser aliás até hoje à noite se Deus quiser 20 horas xalão que o senhor a tua vida amém